Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta. Quais são os cuidados necessários na pele de alguém com mais de 60 anos? Quem responde essa pergunta, né, pra todo o pessoal que está chegando, já que está nessa idade, é a doutora Ângela Marques, dermatologista. Boa tarde, doutora Ângela. Boa tarde, Maíta. Tudo bem? O que a gente tem que fazer, então, com a nossa pele? Quais são os cuidados, né, após os 60 anos? O importante é, pra gente ter uma pele mais forte, uma pele melhor, o ideal é hidratação dessa pele, tá? Sempre hidratar a pele todos os dias, após o banho, tá? O banho não muito quente, não muito demorado, não abusar de buchas e sabonetes, tá? E logo após o banho, hidratar essa pele com cremes específicos. Hoje em dia tem uma gama de, tem uma variedade de cremes. Os cremes com ceramidas, óleo de amêndoas, ácido hialurônico, vários outros cremes, tá? Bom, além disso, usar o protetor solar é importante, tanto pra homem quanto pra mulher. Não é porque a pessoa, assim, tá com 60 anos, ai, minha pele já tá manchada, que você vai, não vai caprichar no protetor solar. Continuar usando o protetor solar. E, além disso, abusar dos antioxidantes, tá? Nessa faixa etária. Vitamina C, beta-caroteno, o resveratrol, certo? E com relação à flacidez que a gente tem muito nessa faixa etária, o uso de colágenos, colágenos orais, a suplementação de colágeno, o verissol, os peptídeos de colágeno ajudam bastante. E os procedimentos no consultório? Os bioestimuladores de colágeno, eles deixam a pele nossa mais firme, mais viçosa, mais bonita, tá? E no inverno, abusar dos lasers, tá bom? E sempre, Maíta, fazer a visita ao dermatologista, tá? Sempre você tem o seu dermatologista de confiança e sempre dá uma visitada no seu dermatologista de, no mínimo, uma vez por ano, tá? Mas o ideal é ser de seis e seis meses. Bom, espero ter ajudado. Bom final de semana a todos aí. Um beijo! Obrigada pela participação, doutora Anja.